Tá brecado o lance, então se prepara novinha, tá brecado o lance, então se prepara novinha Arrasta, 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 arrasta na onda A ganhada por quê? Me responde, se terela Todo mundo já conhece o que tu faz na pavela Vai, 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 pera Vai, se terela Vai, 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 vai Se terela, pega a porquê? Me responde, se terela Vai, 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 terena Eu já, eu já escolhi o que deixa Adolfi alegre O pirulito pop e o patroce de jank O pirulito pop e o patroce de jank Pirulito pop e uma gocinha de junk Eu já escolhi o que deixa a golfinha alegre Pirulito pop e uma gocinha de junk Apegada porque me responde, citerela Todo mundo já conhece o que tu faz na pavela Vai, 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 bela, vai, citerela Vai, 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 vai Vai, 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 terela Porque me responde, citerela Vai, 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 terela Eu já escolhi o que deixa a golfinha alegre O pirulito pop e uma gocinha de junk O pirulito pop e uma gocinha de junk O pirulito pop e o bato assim de jank Eu já, eu já descobriu que deixa a água ao fim alegre O pirulito pop e o bato assim de jank